Voltamos a apresentar o WebFest, o seu portal dos grandes eventos. Coloca os amigos para jogar futebol. A paixão do Brasil é o futebol e do forrozeiro é a sanfona. Antes do futebol, rola um hino nacionalzinho para a galera se preparar, porque vai só a seleção lá para o jogo, não é isso? Rapaz, é interessante que eu estou até com um piloto de um programa novo, que eu quero ir para a televisão também, para levar as coisas boas que nós temos. E tive essa ideia, fiz no futebol, em casa, e no piloto, eu, de calção, chuteira, toda, peguei a sanfona, coloquei os colegas de um lado e do outro, toquei o hino nacional, toquei o hino nacional. E esse é um projeto que vamos ter para colocar no programa da gente, a pelada dos amigos, dos forrozeiros, mas toda a vida vai estar o hino nacional e tocando no campo. Muito bonito, como o Rubão mostrou o seu trabalho, e vem mostrando a sua trajetória no forró, valorizando a nossa terra, o Ceará. Você que é uma pessoa de talento, de composição, que tem músicas que, no caso, como me lembro ainda hoje, meus amigos internautas lembram, aquela música do Mamonas Assassina, foi uma música que eu nunca esqueci que você praticamente fez, eu vi na entrevista que você fez, rapidinho, homenageando aos Mamonas Assassina, não foi isso? É, realmente aquela música, quando eu vi aquela tragédia, aquela... Eu não sei o nome que a gente pode dar naquilo que a gente viu, porque foi uma perca que o Brasil teve, e o Brasil, a juventude, as crianças que estavam vendo aquela meninada, aquela rapaziada, era um circo, era, com todo respeito, eram uns palhaços de alta qualidade, de alto gabarito, realmente nós perdemos, o Brasil perdeu. E eu assistindo aquelas cenas terríveis, comecei a fazer, eu fiz no sofá, vi na televisão, eu comecei a fazer e vi que realmente foi uma perca, onde eu dizia... Esse é o Cirano. Cirano, e qual o sucesso que você, assim, quando pega a sanfona, lembra que é a cara de Cirano para todo o Brasil, para todo mundo? Na verdade, não sou vaqueiro, mas goste, mas hoje eu, graças a vocês que fazem imprensa, eu tenho o privilégio de dizer que não tem um sucesso, que eu vá tocar, que o povo peça um... Então eles pedem, não sou vaqueiro, mas tô bem, não tô pagando caro, um homem verdadeiro, penso no cabaço, matelado, quem gosta de vaqueiro... Não adianta me pedir pra eu voltar, pra eu voltar... Amor de raparinha que é amor, raparinha é bom demais... Interferindo aqui, esse é o hino dos forrozeiros que sai de casa, indo pra mulher, eu vou ali ver ou já? Pois é, mas aí, se não for o Zé da Penha, vai ter penha, viu? Vai o Zé da Penha, vem proteger nós, mas se não for, vai ter penha. Já como diz o Zé da Penha, se você não quer, o vizinho quer, né? E o pior que é, e o pior que é, hein? O pior que é, né? A gente valoriza sempre coisas de longe, às vezes tem bem pertinho da casinha, da casinha, aquele cheirinho, mas o homem tem aquela saga, nós a gente quer buscar o boi no mato. O homem, o homem, com todo respeito, o homem é cachorro, não tem jeito pra homem, não. Tem a parecer, o homem vai lá e pega mesmo, esse negócio de dizer que o homem é fiel, não existe. Fiel só a torcida do Corinthians. Que conversa, é aquela história que eu falei, não vá pra futebol, não vá pra queijado, que o homem desse é nóis, pô. Agradecendo ao Cirano, ao Rubão aqui, a todos os Webfest, então é só acessar webfest.com.br, você vai conferir tudo com a entrevista com o Cirano e muito mais, não é isso, Rubão? Maravilhoso, maravilhoso. Webfest.com.br, agradecendo mais uma vez, Cirano, e muito sucesso. Obrigado. Alô, amigos, aqui quem fala é Cirano. Eu também acesso webfest.com.br, faça assim como eu. Você está no Webfest, o seu portal de entretenimento.